Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Gleice Rezende, a sua professora de inglês, Your English Teacher. Bem, passando por aqui para uma dica de inglês super rápida sobre um dos usos do Present Perfect, o presente perfeito. Então você pode usar o presente perfeito para falar de uma ação que começou no passado e ainda acontece no presente. Por exemplo, você quer falar assim, eu moro em Curitiba há 10 anos. É uma ação que começou há 10 anos e continua até hoje. Então você vai usar o presente perfeito para falar disso. Como nativos do português, a gente costuma transferir a maneira como falamos em nosso idioma para o inglês. E geralmente os alunos falam assim, I live in Curitiba for 10 years. Se você falar assim, eu compreendo, mas está errado. Então a forma correta de falar seria ou é, I have lived em Curitiba for 10 years. Se você for traduzir ao pé da letra, você vê que faz um pouco de sentido, porque fica assim, eu tenho vivido ou eu tenho morado aqui há 10 anos. Since significa desde e for nesse contexto significa há tanto tempo. Então geralmente quando falamos de present perfect, que é o presente perfeito, o for e o since são muito usados. Porque tanto faz eu falar assim, I have lived em Curitiba for 10 years. Que eu moro em Curitiba há 10 anos, por 10 years. 10 anos atrás era 2010. Ou que eu moro aqui desde 2010. Então é muito como você ver nos livros de gramática que o since e o for são duas palavras muito usadas no present perfect para indicar o período de tempo que isso vem acontecendo. Vamos praticar um pouquinho mais. Você quer dizer assim, eu trabalho nessa empresa há dois anos. Como é que você pode dizer isso? Há dois anos. Começou há dois anos e continua até o momento. I have worked in this company for two years. Há dois anos. Dois anos atrás era 2018. Então since 2018. Eu namoro com ela ou com ele há cinco anos. I have dated him. Ou I have dated her, se for com ela. Há cinco anos. For five years. Ou desde 2015. Since 2015. Eu estudo nessa faculdade há quatro anos. I have studied in this college for four years. I have studied in this college since 2016. Claro que consideramos, considerando que estamos em 2020. Então gente, quando eu falo de present perfect, a primeira coisa a se considerar é que o presente perfeito é usado em vários casos no idioma. E um deles é para falar de algo que começou no passado e continua até o momento presente. Até porque quando você traduz, você vê que eu tenho morado, eu tenho estudado, eu tenho namorado, eu tenho feito. Faz sentido essa tradução. E quando a gente usa o presente perfeito para falar de um passado? Nessa hora que começa a se considerar, você tem que ser um passado participio do verbo, tem que ser no passado participio. Porque é como se eu falasse, eu tenho estudado, eu tenho vivido. Esse estudado, morado, feito, vivido é o passado participio dos verbos. Então gente, joga no Google. Ou então, Google it. Google já virou verbo. Eu Google, tu Google. Vai lá Google. Passado participio dos verbos. A dica que eu posso dar é que os verbos regulares, o passado participio é idêntico ao passado simples. E para os verbos irregulares, você vai ter que dar uma praticada. Então como é que você diria? Ai, eu tenho amado. I have loved. Eu tenho falado com você. I have spoken. E à medida que você vai praticando, você vai ver que o presente perfeito é tão simples, gente. Tão simples quanto o presente simples. É uma questão de prática de uso. Então gente, essa foi a dica rápida do dia. E você já sabe que quando for falar algo de que você tem feito ultimamente, ou tem feito no momento, mesmo que você não traduza como eu tenho morado. Mesmo que você traduza como eu moro em tal lugar há tanto tempo, mas se começou no passado e continua teu presente, você usa o presente perfeito é para falar de algo que vem acontecendo até o momento. Tá bom? Então é isso aí. Bons estudos para você. E a gente se vê por aí. Ah, e se você ficou até o final desse vídeo, só para eu saber que você assistiu tudo, eu vou te dar um desafio. Primeiro você vai curtir o vídeo, se inscrever no meu canal e você vai escrever aqui abaixo. Eu tenho te seguido há tanto tempo. Seria mais ou menos assim. Aí você vai colocar ou years, se for tantos anos que você me segue, ou months, há tantos meses, ou há dias. Ah, Gleice, eu te sigo há quatro dias. Tem quatro dias já que eu estou te seguindo. I have followed you for three days, one year, two months. E muito obrigada por ter ficado até o final e bons estudos. E muito obrigada por ter ficado até o final.